O Fala Carlão dessa tarde, nós já participamos hoje do dia de campo da fazenda Tabaju lá do nosso amigo Adaldo Castilho E pra voltar aqui agora nós estamos seguindo pra Lins, pro leilão de Cenefol do meu amigo Júnior Fernandes lá da Grama Que vai acontecer daqui a pouco lá no Brutri Nós optamos por atravessar de balsa aqui o Rio Tietê numa viagem aqui de meia hora, bem bacana Esse aqui é o Rio Tietê, pra quem tá acostumado com aquela poluição total do Rio Tietê lá em São Paulo Uma maravilha essa travessia aqui, meia horinha, você tá lá do outro lado Uma beleza de lugar, realmente encantador essa passagem aqui do Rio Tietê Entre o município de Sales e o município de Sabino aqui do outro lado Daqui a pouquinho nós vamos estar então no leilão do nosso amigo Júnior Fernandes E o Fala Carlão desta tarde vai ficando por aqui